bom hoje é domingo 10 de junho são agora 11 horas e 30 minutos e nós temos aqui um espetáculo de certeza chegou o espadista o malabarista continua ali chegou às sete vai até as quatro dá para escutar os gritos né agora para terminar colocar um dedos colando aí mas só tem essa música eu nem ia filmar de novo não mas ele só tem uma música do dedos tá rolando ela faz mais ou menos 30 40 minutos Raiders on the store aí o espadista dá para escutar a espadinha batendo o espadista olha lembrando que hoje é domingo né e os feirantes não estão aqui mas é uma diversidade cultural muito interessante desse sinal ali por exemplo a gente consegue durante a semana comprar acessórios de celular e carregadores bateria acessórios para carro e aqui também tem um bom dia na verdade o espadista o lugar dele é aqui só que pegaram o lugar dele que chegaram chegaram mais cedo né seria um sinal concorrido aqui o pessoal deve está correndo de medo né da espada o pessoal deve estar correndo de medo né da espada Será que vai trocar a música? Aí trocou a música O espetáculo espadista Esse que chegou às sete já está um pouco cansado Cansadinha Geralmente vocês almoçam por ali mesmo Aí à noite tem o pessoal da flor Mas durante a semana O pessoal da flor fica aqui Bem aqui assim E tem o pessoal da dancinha também ali Mas tem o Indy Tem o Indy ali E tem O Paulinho da Brasília